Alex Santana, volante, 29 anos, 1,80m de altura, fechado com o Corinthians. Exatamente, Alex Santana já está contratado pelo Corinthians e já poderá ser inscrito para o Campeonato Brasileiro. Fique até o final do vídeo para você saber detalhes sobre essa notícia que chegou como bomba, como alarme para a fiel torcida. Fique até o final do vídeo. Este canal é dedicado. Anotece as curiosidades. No timão, inscreva-se no canal. É oficial. O Corinthians contrata a meia do Atlético. Fala, fiel torcida. Uma grande novidade chegou para animar nossos corações alvinegros. O Corinthians acaba de fechar a contratação do meia Alex Santana, do Atlético Paranaense. A negociação foi rápida e eficiente, mesmo sem uma definição clara sobre o comando técnico. Quem trouxe essa notícia em primeira mão foi a jornalista Monique Vilela. Alex Santana já se despediu dos amigos e companheiros de equipe no CT do Caju e está a caminho de São Paulo para assinar contrato com o nosso timão. Aos 29 anos, Alex Santana deixa o Atlético Paranaense, onde jogava desde 2022, após ser comprado do Ludogoretz por 2,5 milhões de euros. O meia já passou por clubes como Botafogo, Internacional, Paraná, Guarani e Criciúma. Agora ele está prestes a vestir a nossa gloriosa camisa alvinegra. Essa contratação é estratégica e chega em um momento crucial, especialmente com a confirmação de que Gustavo Mosquito e Arthur Souza não jogarão mais pelo clube. Alex Santana vem para agregar qualidade ao nosso meio campo e fortalecer o elenco para os desafios que estão por vir. Alex Santana começou sua carreira no Internacional e foi emprestado diversas vezes entre 2016 e 2018. Em 2016, foi emprestado ao Guarani, onde foi vice-campeão da Série C. Entre 2017 e 2018, destacou-se no Paraná Clube, ajudando o time a voltar à Série A após 10 anos. Apesar de uma campanha difícil na Série A de 2018, Alex foi um dos poucos destaques da equipe. Em 2019, foi contratado pelo Botafogo, onde marcou gols memoráveis, incluindo um golaço contra o Campinense pela Copa do Brasil e um chute incrível na Copa Sul-Americana, que muitos consideraram o gol que Pelé não fez. Em 2020, Alex assinou com o Ludogoretz, onde jogou por duas temporadas antes de voltar ao Brasil para atuar pelo Atlético Paranaense. No Atlético, ele foi campeão paranaense em 2023 e 2024. Sua experiência internacional e títulos conquistados mostram que ele tem muito a oferecer ao Corinthians. Essa contratação é um grande passo para o Corinthians e estamos todos ansiosos para ver Alex Santana em campo. Então, fiel, se você gostou da notícia, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso timão. Queremos saber a sua opinião. O que você achou da contratação do Alex Santana? Deixe seu comentário abaixo e vamos juntos apoiar o Corinthians rumo às próximas vitórias. Vai Corinthians! Títulos Internacional Campeonato Gaúcho 2014 Supertaça Búlgara 2021 Ludogoretz Hasgrad Campeonato Búlgaro 2020-21 e 2021-22 Atlético Paranaense Campeonato Paranaense 2023 e 2024 Os anos, os clubes e jogos e gols que Alex Santana realizou, veja 2013-2018, Internacional 6 jogos e nenhum gol 2016, Criciúma emprestado 12 jogos e nenhum gol 2016, Guarani emprestado 12 jogos e um gol 2017-2018, Paraná empestado 51 jogos e 6 gols 2019-2020, Botafogo 53 jogos e 11 gols 2020-2022 Ludogoretz Hasgrad 77 jogos e 14 gols E 2022 Atlético Paranaense 62 jogos e 11 gols No total de 273 jogos e 43 gols na carreira É, então, olha só, Alex Santana, um volante aí, que está vindo do Atlético Paranaense O que falar desse jogador aí, então, Fiel? Que tem apenas 43 gols na carreira, mas tudo bem, ele é um volante Volante geralmente não faz muito gols, né? Ele é um segundo volante, podemos dizer assim, né? E o Atlético Paranaense, então, vende aí, negocia com o Corinthians, então, agora E o Corinthians fecha, então, com esse jogador Para essa temporada, né? Não, não acho que foi uma contratação Para chegar como titular do Corinthians Como o Augusto Melo prometeu Naquela manifestação Que o Gaviões da Fiel fez no CT O Augusto Melo subiu num caixote E disse que seriam Que seriam quatro contratações Que iriam praticamente quatro Contratações Que chegariam no Corinthians para jogar De titular Seriam contratações grandes Contratações pesadas E, para ser bem sincero A minha opinião Essa contratação do Alex Santana Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo Pode ser que ele jogue bem com a camisa do Corinthians? Pode ser que ele se torne um grande jogador com a camisa do Corinthians? Sim, pode ser que isso aconteça Por que não, né? A gente, muitas das vezes, quando o Ralf chegou Você lembra? Você, torcedor corintiano aí Aí você vai lembrar Quando o Ralf chegou no Corinthians Muita gente duvidou do Ralf Claro que eu não vou comparar o Ralf com esse jogador De maneira nenhuma Não estou comparando Mas o Ralf ele chegou sem ninguém acreditar O Paulinho também chegou sem ninguém acreditar E houve ali um destaque Então muito importante do Ralf e o Paulinho Não estou comparando Por favor, não me leve para esse lado Não é comparações Acho que o Ralf não se compara, logicamente Dificilmente a gente vai achar um jogador como o Ralf Realmente combinou com a camisa corintiana Na época, aquela fase brilhante do Corinthians Campeão da Libertadores Campeão do mundo E o Alex Santana chegando para o Corinthians Um reforço para a equipe corintiana Um jogador alto 1,80m Que o nosso querido Augusto Melo prometeu jogadores para ser titular E para ser bem sincero Tem mais um jogador que está para chegar no Corinthians O Corinthians está quase fechando também Com o Charles O jogador que está vindo da Dinamarca Está quase também fechado Até falamos alguma coisa no nosso canal Se você voltar alguns vídeos Você vai ver Sobre alguma coisa que foi dita aqui nesse canal Sobre o jogador Charles Que também pode ser contratado Também nessa temporada Nessa janela Pelo Corinthians Mas eu não acredito que esse jogador É o jogador citado Num caixote do Augusto Melo Eu não acho que é um jogador Para já chegar no Corinthians E já assumir a titularidade Tem aí o Ranieri Tem o Breno Bidon Que a gente não sabe se o Breno Bidon Vai ser vendido Também tem aí uma especulação Para o Breno Bidon ser vendido Então assim A gente não tem tanta certeza Nesse jogador Para ser bem sincero É um jogador que não é muito conhecido Inclusive alguns torcedores Do Atlético Paranaense Estão dando graças Que esse jogador está saindo do time Então não é um jogador assim Tão expressivo Como o Augusto Melo Prometeu que seria jogador Para ser titular Que seria uma contratação de peso Que ele ia fazer Quatro contratações de peso Que iam chegar para ser titular Então mais uma vez A gente vendo que essa diretoria Sinceramente Vamos ver o que vai acontecer E o que marcou Que a gente viu Nessa notícia Uma notícia até empolgada Com a chegada desse jogador Mas a gente nem sabe Se vai ser tão empolgado assim Com ressalvas Eu comento aqui Eu reajo a essa notícia Com você torcedor Porque para mim Não é um jogador assim Que eu estou ansioso Para ver jogar Pode ser como repito Pode ser que dê certo No time do Corinthians Também de repente Pode ser que dê certo Na equipe corintiana Um jogador Para mim Mediano Na minha opinião Até então Pelo pouco que eu estudei Desse jogador aí Porque você sabe Que a notícia A gente tem que dar E estudar um pouco antes Para saber mais ou menos Como que é Esse jogador Ele não é Um jogador de se brilhar Assim como se diz Não foi um jogador Que teve muitos brilhos Os títulos Ele conquistou aí O campeonato gaúcho Em 2014 Conquistou a super taça Da bulgária Em 2021 Campeonato Que não tem nem comparação Com o campeonato brasileiro Não dá nem para comparar O paranaense Em 2023 Em 2024 Também é um campeonato Ali do estado Do Paraná Que só temos ali Coretiba Ali o Operário Alguns times Que são mais fortes Ali o Londrina Maringá também É bem forte Um time forte ali E não muito Muito mais que isso Podemos dizer assim E ele foi campeão Em 2023 Esse ano Em 2024 E o ano passado Pelo campeonato Paranaense Então assim É um jogador que Vamos ver né Pode ser que dê certo A gente tem que torcer Para dar certo Mas se for vestir A partir do momento Que assinar o contrato Ali É que nem eu falei Do Hugo Neneca Eu também acho Uma contratação equivocada Do Hugo Neneca O goleiro Que era o terceiro reserva Praticamente Do Flamengo Estava encostado No Flamengo Mas estava falando Desse jogador E o Corinthians Contratou esse jogador Pode ser que dê certo Também no Corinthians A partir do momento Que assina o contrato A gente tem que torcer Para o jogador dar certo Quem torce Para o Corinthians Tem que torcer Para o jogador Que for contratado Ele renda Ele dê certo E o time Jogue melhor Do que está jogando Esse é o nosso desejo Como corintiano É o desejo De todo corintiano Que aquele jogador Que foi contratado Mesmo que a gente Não goste De ele ser contratado A gente tem que torcer Para propor aquele jogador Para aquele jogador Dê certo No time corintiano Se encaixe No time corintiano Então vamos ver O que vai acontecer Com essa nova contratação Já está fechado O jogador Já se despediu Do elenco Lá no Atlético Paranaense Como diz Essa notícia Que a gente acabou De ver Ele já se despediu Já da torcida Já de alguns Jogadores Familiares Amigos Próximos dele Praticamente se despediu A notícia diz E já está Praticamente Para viajar Para São Paulo Para assinar Contrato Então com o Coringão Vamos ver Como que vai ser Esse jogador Como que ele vai render No time corintiano Deixe aqui A sua opinião Nos comentários O que você acha Da contratação De Alex Santana Que está vindo Do Atlético Paranaense Deixe no comentário A sua opinião Não deixe de se inscrever No canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Para você receber As nossas notícias Dá um joinha Para nos apoiar E até o próximo vídeo Vamos torcer Para que Vamos ver O que vai acontecer Com o Alex Santana Obrigado a todos Até o próximo vídeo E vai Corinthians E vai começar a ver